Olha as palmas! Uma noite de muita luta, mas com a vitória final. Este foi o sentimento, sentido no final da vigília realizada na Igreja Maná de Alvalade, neste mês de outubro. Foi ao som do louvor dos curiacos que a reunião teve início. Depois, seguiam-se os números especiais, as maravilhosas, um grupo de louvor composto só por senhoras, foram as primeiras no palco de Alvalade. Seguiu-se uma peça de teatro que mostrou que cada um deve procurar a sua chamada. Sabe que existe uma banda muito a fixe lá na minha igreja? E é assim, eles estão mortinhos de acabar para lá para a baterista. Mas eu como faço parte da banda fila harmónica lá no meu bairro, estou a criar um bocado de suspense. Tipo, bom, não bom, mas eu a vou acabar por ir. Sabe como é que eles chamam? Fishback! Sabe o que quer dizer aqui em Lisboa, fishback? Costas do peixe! Os gajos são brutais, bacanas mesmo! Antes do apóstolo Jostadeu subir ao palco, os curiaques e o povo adoraram a Deus através de cânticos. Ao tomar da palavra, o apóstolo ministrou sobre avivamento. Deus está a trazer avivamento para a vida de cada um, para todas as igrejas e ninguém deve ficar de fora. Estamos a ver pessoas vir à igreja, Deus usar-se dos irmãos, dos familiares, tamanho da rádio, programas novos, etc. Mas isso é apenas o princípio que Deus quer e vai fazer um avivamento muito grande. Esse avivamento foi selado com Santa Ceia. Representa o pacto que Deus fez connosco. Pacto de fidelidade. No final da vigília, todos serão abençoados, libertos e transformados. Pacto de fidelidade.